E aí galera, aqui é Marcelo da Super Game Talk Russo, fala! Hoje a gente vai jogar cachulinho no modo história na Street Fighter. Galera, aproveitando aqui antes de iniciar o jogo, agradecer aos inscritos, fazer aquela solicitação básica, chama a galera para ver o canal, se a galera gostar, dá aquele curtir, se gostar mais ainda, segue a gente, a gente está precisando atingir uma meta master aí, que é a meta inicial, a vida da gente é cheia de metas, e a meta inicial é mil inscritos. Vamos para frente, vamos para cima e vamos lutar, segue a vinheta e vamos para o play! A semana já passou desde que começamos a viver juntos. Parece que ela se acostumbrou a viver aqui, mas às vezes ela parece tão triste que eu me preocupo. Eu desejo que eu pudesse fazer algo para ajudá-la. Isso é... Eu estava usando isso de volta quando eu ainda era um rookie. Prova-se! Aqui, é como você se encaixar. Eu costumava me encaixar assim toda a manhã. Isso me ajudou a concentrar, me ajudou a ser forte. Você não era sempre forte, desde que você era minha idade? Não, eu sempre fazia erros quando eu estava usando isso. Eu sempre estava lutando para fazer tudo, tudo de forma minha própria. Eu não tinha nenhum tipo de bola. Eu estava usando os outros danos. Como aquele homem. Aquele homem... Você quer dizer... Meu pai? Já vamos começar arrebentando a cara desse Zerruela, não importa esse velho. Oh, que lindo, polícia? Rapaz, todo mundo que eu posso ter que ver até ele. Tá aferrado. É, seu velho, é. Vai levar na cara, hein. Olha, ele não destruiu, agora tem. Agora vamos ver se eu consigo dar um especial pra quem me fizer esse saco de vacilo com estilo, hein. Vamos lá. Ah, e agora... Rapaz, pena que não pegou daquele jeito mesmo. Esse cara mereceu levar cada chute. Mas, pode ser mais interessante esperar e assistir essa flor crescer. Achei. É. É. O que você me traz? Que engraçado, né? Dois americanos na rússia. É uma hora errada, hein. É. Que engraçado, né? Dois americanos na rússia. É uma hora errada, hein, tem, não? É. É. Que engraçado. Que engraçado, né? 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 Mas essa organização é perigosa. Você acha que eu preciso dizer pra mim isso? Eu treino pra isso toda a vida. Chun-Li... E contra o rússia mesmo. Não te perigosa. Aí você não pode dizer que é para mim isso. Porém que você nos mostrar que você está pronto por isso? Eu não quero ficar. Você pode deploiar alguém se não está acostumbrados. Isso é uma reforma essencial. É. Eu ouço que você, de uma forma de comprobar. É. Vamos lá, Xilin! Aperta a Epp Uau! Uau! O que virou, uma me honra pra outra? Agora vai hein! Que que Deus? Isso não pode ser! Hehehehehe Mais o Hout? Você é forte, mas você não pode ir para o campo só. Por que não? Você não pode ir para o campo só, mas podemos trabalhar juntos. Charlie? Mas... Hehehe Rapaz, não é inveja não, mas... Não tenho cabelo que parece uma plataforma pra... Vai pousar um helicóptero qualquer hora ali. E o outro... O cabelo parece um... Um arpão... Veja! Vai! Eles não deveriam ser um problema. Tem-me! Só porque ele é o top doctor, eles fazem ele o reino! Ours! Ulrich! Tão um... Que ruim! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Vamos lá, vamos lá Essa vez, você vem comigo, Vega! Que triste! Você escolheu se comelhar em vez de fluir. Cuidado por você! Eu vou terminar isso! Você está terminando! Você não pode escapar! Tommy Lee Jones! Não! Morrer no tradicional? Vamos lá! Tradi-se o golpe! Não pode ser! Eu estou trazendo você! Agora você vai me contar sobre meu pai! Chacando por uma sombra do passado... Esse olhar nos seus olhos... Maravilhoso! De verdade, eu posso te contar sobre seu pai... Também, como ele conheceu seu fim. O que você está indo! Beijo! Se encontrámos novamente depois que você se despegue. Eu pensei que eu tinha que fazer tudo de meu próprio próprio... Sempre. Mas você está certo! Obrigado pela sua ajuda! Ambos de vocês! Não seja tão perigoso na próxima vez. Elas não podem ser descansados. Eu entendo. E eu não vou me derrubar. Isto não é o final. Aí, tudo pronto. Parece ótimo. Eu pensei... Eu estava sozinha, que eu não podia contar com ninguém. Lief ele. Chun-Li, eu quero ser forte. Como você está. Você será. Se nós trabalhamos juntos, tudo é possível. Como é que nós começamos? Sim! Galera, muito obrigado por ter acompanhado nessa historinha curta. A próxima vai ser a Kami. E aí, a gente vai seguindo com o nosso cronograma de histórias do Street Party. Galera, aqui é Marcelo da Super Game Toy, que vos deixa aquele grande abraço e obrigado por todos os inscritos aí. Valeu! Tchau, tchau.